Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se ela é um sonho Não vivo atrás, nem sei dizer Nunca sairá de suas armadilhas de amor Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Não amarei cinzas de raça Nem penso em contar Os nossos segredos Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se ela é um sonho Não vivo atrás, nem sei dizer Que nunca sairá de suas armadilhas de amor Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Daquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira 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 A noite inteira